Olá, galera, tudo bem? Eu sou André Gasparini, diretor da Secretaria de Estado de Ciência e Tecnologia, e queria convidar você a participar do segundo Startup Weekend, que acontecerá nos dias 20, 21 e 22, agora de novembro, no campus da UFAC. Venha, traga tua ideia e seja um empreendedor.